Olá a todos, todas e todes! Eu sou Jean-Marie Nogueira e a Agenda Funesk está virada num traque! Nesta terça-feira dia 12 o painel Funesk será comandado pelo maestro Jader Finamore. Uma conversa em torno do tema Os Desafios do Ensino Musical Online, com participação dos professores de música Marlon Barros, trombonista, Danilo Cardoso, contrabaixista e Tereza Cristina, violoncelista. O painel Funesk começa às sete da noite ao vivo no YouTube. Na quarta-feira dia 12 Ponax Vila Nova vai mandar ver no De Repente na Rede. A TV Funesk transmite mais essa edição a partir das sete da noite. Na quinta-feira o Quintas Dialógicas recebe Mirti Sulpino da Festa Literária de Boqueirão. Papo com Toninho Borbo começa às seis da noite ao vivo na TV Funesk. Ainda na quinta-feira dia 13 às oito da noite tem Recital de Mestrado de Fernanda Scioli, violinista da Orquestra Sinfônica da Paraíba. A TV Funesk vai transmitir essa apresentação realizada em janeiro deste ano na UFPB. Também na quinta a partir das dez da noite eu apresento o programa Espaço Cultural na Rádio Tabajara FM. Duas horas de música da Paraíba e uma entrevista com a cantora e compositora Sayo Silfer. Na sexta-feira dia 14 tem entrevista Funesk. A partir das sete da noite ao vivo no Insta da Funesk, eu vou conversar com a escritora Silvinha França e com o cantor e compositor Lucas Bezerra. É isso, mais uma agenda cultural mostrando que a Funesk, ó o dedinho, não para!